Celebrar 50 anos de casados, de matrimônio, de família, não é fácil. Celebrar 50 anos de casados significa empunhar a bandeira do sim, do sim à família, do sim ao matrimônio. Sempre que eu celebro uma data como esta, eu fico muito feliz, porque é como se nós continuássemos dizendo, é possível amar uma vida inteira uma pessoa? Sim. É possível viver ao lado de quem nós amamos durante a vida? Sim. Pai e mãe, vocês são nosso orgulho, a nossa inspiração. Parabéns pelas bodas de ouro. Amém.